Quando se pergunta qual é a principal missão, o que é uma tropa do capacete azul, dos capacetes azuis, essa tropa faz no país? A presença da ONU, e aqui eu falo mais uma vez pelo componente militar, vai muito além da segurança. O aspecto de segurança é fundamental, claro, porque a segurança, como eu disse, é a base primária da construção da estabilidade. O componente militar trabalha com base no capítulo 7º da Carta das Nações Unidas, que nos atribui a possibilidade de assumir uma postura um pouco até mais agressiva, particularmente no que diz respeito à proteção da população, na proteção de civis e na autodefesa. Porém, é muito importante que fique muito claro que a nossa postura é uma postura altamente amistosa. A nossa ideia, e nós temos conquistado isso ao longo dos 10 anos, é que devemos ser percebidos pela população como amigos que vieram para ajudá-los no momento de dificuldade e no momento de transição, nessa retomada do caminho de luz na direção do futuro. E eu posso assegurar a todos aqueles que nos estão assistindo agora e aqueles que têm a oportunidade de vir ao Haiti para conhecer o país, para interagir com este povo, o povo haitiano, e ver o trabalho das tropas militares da ONU, que nós conquistamos ao longo desses anos a confiança do povo do Haiti. E, como eu disse, nos identifica como amigos que estão aqui, convidados por eles para ajudá-los a superar um momento de dificuldade. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou com a presença militar? Às vezes perguntam, esses 10 anos são vantajosos para os países que aqui estiveram? Todos ganhamos. Ganharam os países. Ganhou o Haiti. Ganharam os povos dos países que aqui vieram para ajudar. E ganhou o povo do Haiti. Os países que aqui estiveram deram uma demonstração de solidariedade. E, particularmente, os países latino-americanos, que são aqueles que mais estão presentes aqui ao longo da história de 10 anos de presença da MINUSTA no Haiti. Pôde-se desenvolver doutrinas. Pôde-se testar doutrinas. Pôde mostrar a capacidade profissional do país. Pôde testar a capacidade de projeção de força. Não é fácil para um país manter 600, 800, 1.200 homens fora do seu território, com logística, com comando e controle, com todo o aparato necessário à segurança e à manutenção dessa tropa. Então, em termos operacionais, todos os países que contribuíram com tropa e com pessoal ganharam. Mas nós devemos considerar, para aqueles países que tiveram permanência aqui, os seus soldados, homens e mulheres que voluntariamente aceitaram esse desafio, o ganho pessoal. O ganho como ser humano. É impossível. E aqueles que tiveram aventura de trabalhar no Haiti ou em outras missões de paz, eu posso assegurar que nós voltamos diferentes. Quando nós somos designados para o cumprimento de uma missão e passamos o nosso período cumprindo a missão, ajudando o povo que precisa, nós evoluímos como seres humanos, nós melhoramos como pessoas, trazemos cultura, trazemos costumes, trazemos as nossas cores e levamos esperança e levamos muita honra e prazer com o sentimento no coração, o sentimento do dever cumprido.